bom dia galera tô gravando aqui o cubo anunciando para venda o cubo da owner cubo de estudo né vamos ressaltar ele é um cubo pequeno é leve de fácil acesso ele vem com três pinos na tomada está funcionando tudo perfeitamente é um cubo de baixo como vocês podem ver bloc 10 20 10 ou né ele vem com ganho volume grave médio e agudo esse pinuzinho aqui que você tá vendo vermelho aquele aqui ele marca afinador marca o afinador marca o metrônomo e o volume do metrônomo e aqui a parte do metrônomo tal auxiliar caso você queira tirar tem um dvd ou aparelho de dvd ou um celular ele estudar uma música tirou a música você tem a opção dos auxiliares onde você pode conectar e tirar sua música vou testar tudo isso aí e lembrando que quando você está conectado no auxiliar não altere nada na saída do volume do que funciona na caixa esse botão preto aqui é onde você usa para o metrônomo você usa também para o volume do metrônomo a entrada de fone a entrada por instrumento e esse aqui o drive o drive na verdade atrás ele vem com a saída e as especificações o botão de liga e desliga voltagem tudo funcionando perfeitamente e vamos ligar aqui e cadê aparece vou conectar o cabo e na entrada input e vou aumentar aqui vamos lá no afinador o sol deixa eu ver se vai pegar tá vendo mas tá baixa a afinação ó vou suspender sol isso lá é é um pouquinho o 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 Tá marcando zero, tá vendo? Eu vou puxar aqui pra frente Rodo ele Ele vai pra frente Se eu diminuo Ele diminui, tá em 72 Ele inicia em 0, é como se fosse 100 72 Dou um outro clique Ele aparece um L de level 4 Vou aumentar, vou bater 6 Diminuo Tá vendo? 1, 6 Pra baixo diminuo, pra frente eu aumento Tudo funcionar Aperto de novo Ele aparece em um B, alguma coisa aqui que eu não sei o que é Sinceramente Não sei o que é E aperto de novo E ele volta Sai o afinador O afinador ele fica aí direto Entendeu? Já é automático dele O drive Vamos apertar Tá vendo? Ele dá uma leve distorceira Vou tirar Tirei Tá vendo? Vou botar Tirei Tirei Volume Ganho Tirei o ganho Tá vendo? O som cortou Vou dar o ganho Volume Funcionando perfeitamente Grave Agudo Agudo E médio Também funcionando perfeitamente Você não vai ver muita diferença assim Vou fazer um somzinho Rapidinho Deixa eu colocar o fone aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Colocou o fone e cortou o som Funcionando perfeitamente Tá vendo? Deixa eu publicar Publicado Deixa eu Colei o fone Vamos lá Vamos botar aqui Deu pra ouvir? Então vamos lá Tirar um somzinho dela Pra ver como é que vai ficar Slapzinho Deixa eu fazer assim Sem coro Deixa eu colocar aqui Somas abafadas Deixa eu equalizar aqui Deu pra ouvir? Valeu Lápis. Eu não sei fazer isso não, entendeu? Mas é por aí.